Hoje é dia 24 do 7 de 2022, domingo, 10 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio. Busca consciente de espiritualidade ao invés de uma atual submissão religiosa que escraviza ao invés de libertar. Universalismo Crístico trata-se de uma metodologia simples, filosófica, baseada em três alicerces principais. Amor, respeito ao próximo. Jesus nos referendou ao preceito para que nos amássemos, que seríamos conhecidos caso resolvêssemos ser seus tutelados, seus copiadores, por muito nos amarmos. Amarmos-nos tal qual amamos a nós mesmos. E a referência disto é fazer ou deixar de fazer a outra em aquilo que se gostaria ou não gostaria que é hoje para que iremos saber que a nós fosse feita. Cientes de que cada qual caminhou de per si. Milênios incontáveis. Alguns de nós em espírito e verdade temos milênios, bilênios e diante dessa experiência pessoal qual é a arrogância de qualquer um de nós perante o outro irmão de jornada muitas das vezes revestidos de uma roupagem muito mais nova que a nossa nós com nossa terceira idade a idade intermediária não importa ao vislumbrarmos um adolescente de 17 anos de 15, de 12 ao vislumbrarmos uma pessoa com a metade de nossa idade, imaginarmos que temos mais experiência quando se vê a vida, além do corpo físico tudo isso deixa de de ter importância nós podemos estar olhando para um corpo jovem e ali estar um companheiro de jornada evolutiva que tem dez vezes mais o tempo o tempo de experiência do que nós mesmos cada um aproveita essa jornada da maneira que e aprover os acomodam-se em sua em seu conforto em suas elucubrações imediatistas e ter diversa o autoencontro mas isso é uma mera tentativa de fugir de nós mesmos e a pergunta é fugir por quê? Qual o motivo que se ausenta da compreensão de si próprio? certamente porque ainda não compreendemos que embora o véu do esquecimento nos abençoe com a sua ação tendem em vista graves delitos que temos cometido durante todas essas jornadas delitos certamente contra nossos irmãos nossos companheiros de jornada evolutiva e que ferindo esses corações ferimos a nós mesmos provocamos em nós mesmos a dor de uma maneira um tanto mais permanente um tanto mais extensiva do que aquela que provocamos naqueles a quem agredimos a fonte criadora nos coloca uns junto aos outros para que troquemos experiências e mecanismos que gerenciam esses relacionamentos então o primeiro preceito do universalismo crístico é o amor o amor e o respeito ao próximo o segundo é a lei de causa e efeito que é justamente o agente gerenciador desses nossos relacionamentos utilizando-se de leis do eletromagnetismo colocando junto a nós outras quando desrespeitamos este preceito do amar do respeitar coloca junto a nós outros antimatéria que nos coloca sempre junto aquelas situações aquelas circunstâncias aquelas pessoas aqueles eventos que malbaratamos que não não aprendemos não experienciamos de uma maneira elucidativa de uma maneira em que nos traga o bom tesouro então fica em nós essa necessidade de rever conceitos de refazer entendimentos laços afetivos e isso nos cobra de uma maneira inconsciente e é por isso que quando olhamos essa nossa realidade maior muitas das vezes optamos por mergulhar na ilusão mergulhar no imediatismo e é como uma avestruz que enfia a cabeça no buraco toda vez que vê o predador que vê o perigo como se seu grande corpo não estivesse para ser devorado para ser tragado pelas circunstâncias quando nós estamos naquela fase infantil e alguma coisa nos assusta a gente tem o hábito de cobrir o rosto colocar o travesseiro junto ao rosto como se aquilo fosse impedir que o eventual perigo nos alcança esta seria uma das possibilidades para adiarmos este autoencontro é bem vista que vivemos séculos incontáveis mas tal qual a fonte criadora uma vez existindo somos agraciados com a benção da imortalidade e a imortalidade nos traz oportunidades infindas e muitos nossos muitos de nossos irmãos de jornada evolutiva espíritos que alcançaram para os que sequer imaginamos alcançar ainda ainda optam por este caminho tornando-se adversários do cordeiro de Deus aqui na terra adversários na política do reino dos céus que é o amor é a é a empatia é a precíproca é o ágape o momento em que nós já gerenciamos tornamos natural pensar no próximo como a nós mesmos sabemos que todos somos um somos um uns nos outros e somos um na fonte criadora as experiências daqueles iogres daqueles vedas os brahmanes daqueles que há muito buscam autoconhecimento nos levam a compreensão do que representa estar mergulhados em si próprios ouvir o silêncio saber que o silêncio é como a luz é e o é o barulho dos cansamentos as distrações são apenas como que e nuvens como que pássaros a voarem em uma abóboda permanente que representa o enfim do silêncio o silêncio representa o ver-se por detrás dos pensamentos o encontrar-se integrar-se harmonicamente ressonando com aquele que exalou de si próprio o sopro do existir de seu hálito de sua essência cósmica nós surgimos e tal qual o pai somos deuses hoje em dia as pesquisas da neurociência já nos trazem a compreensão da PrimeNet da Psiconet como o referendor de Valdo Pereira Franco ocasião em que tal qual acontece na internet na intranet aonde nós trocamos experiências nós já podemos vislumbrar através de experiências da interface máquina e cérebro a possibilidade de através de cirurgias mais invasivas ou de toucas semelhante às toucas de piscina essas toucas de natação colocar uns sensores eletromagnéticos no cérebro receptores junto aos quais podemos manipular braços eletrônicos espaçonaves equipamentos diversos e o mais interessante esses equipamentos se tornam extensões do próprio corpo uma referência muito interessante que esse pesquisador é um pesquisador brasileiro é um pesquisador brasileiro ele diz o seguinte uma pessoa quando sofre um acidente uma queda uma queda numa piscina bate o corpo no fundo da piscina ou participa de guerras e se rompe uma parte da coluna a pessoa esquece o que é ter um corpo é como se fosse uma bolha flutuante essa noção de se tocar de se pegar a pessoa perde e ao mesmo tempo essa mesma pessoa quando colocada num exoesqueleto como aconteceu na copa aquele rapaz que chutou a bola ele sentiu o próprio impacto do chute da bola porque foram colocadas receptores na ponta do do pé do exoesqueleto e jogou o sinal para a parte do braço da pessoa aonde estava ligada mas o mais interessante é o seguinte essas experiências começaram com camundongos inclusive fazendo camundongos perceberem a luz infravermelha para alcançar alimentos e mesmo sem esses equipamentos esse camundongo passou a interagir de tal forma com a infravermelha que virou uma extensão das possibilidades dele então veja bem o quanto o nosso cérebro o equipamento físico que a mente que nós outros gerenciamos é plástico é moldável ele se adapta então o nosso equipamento é capaz de comunicar com o outro cérebro a cérebro isso foi estudado por esses pesquisadores a partir desse neurocientista brasileiro colocando equipamentos músicos tocando um com o outro então tal é a ligação de um músico com o outro que sabe-se o momento em que um percebe o que o outro vai fazer e acompanha o movimento colocou-se três macacos gerenciando um braço robótico macacos e depois se passou para seres humanos com toucas tipo touca de medicina de piscina com sensores 120 sensores gerenciando também equipamentos e isso foi de tal maneira exercitado que a pessoa passou a administrar porque uma coisa interessante que acontece quando a pessoa tem uma lesão na coluna é que ela perde o controle ou a sensibilidade ou a percepção do próprio organismo e a pessoa passou uma das moças que uma das senhoras que tinha tetra paralisia paralisia de todos os órgãos daqui pra baixo passou a perceber as contrações as fases menstruais dela engravidou e acompanhou ela percebeu chegou a movimentar as pernas sendo que havia um rompimento do feixe nervoso que descia pela coluna ela passou a movimentar as pernas movimentar as pernas com o rompimento então olha os recursos que tem aonde já a medicina está alcançando então esse comentário é para dizer o seguinte estamos interligados uns aos outros cérebro a cérebro mente a mente que é uma outra divagação que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte esse pesquisador quando alguém comentou sobre fazer um download do cérebro como se fosse possível retirar o conteúdo do cérebro e colocar ele diz que isso não é possível porque o equipamento é digital e o nosso organismo trabalha de maneira analógica e embora as ponderações desse pesquisador há um estudos de helicóptero aonde ele transfere a parte emocional a parte psicológica a parte intelectiva de um indivíduo para o outro através de recursos não digitais ou não tecnológicos nesse sentido olha que coisa quer dizer que nós estamos interconectados aquilo que acontece no nosso mundo íntimo o Pai celestial por ter colocado em nós ou nós mesmos esse ser que está atrás do pensamento está interligado com o Pai assim como estamos interligados numa psiconete num espiritual net então o que se faz ao outro está se fazendo a si próprio todos somos um o que se provoca no outro está provocando em si próprio razão pela qual a importância de aprendermos a respeitar a política do Pai é a reciprocidade é a gratidão é o solidarizar-se porque se tentarmos prejudicar um ao outro estamos atingindo a própria fonte criadora como querer inferir a si próprio a dor o sofrimento o prejuízo as leis que regem este ir e vir a esses retornos ao corpo físico durante um certo tempo porque certamente vai chegar o momento em que somos cidadãos do universo estamos aqui vamos para lá quase que instantaneamente mas até certo ponto temos que ir passando pelas lides da vestidura física lá nos minerais nos vegetais nos diversos reinos do campo animal no reino elemental no reino uminal e outros reinos outros ambientes junto aos quais sequer imaginamos porque a gente sabe do que já nos ocorreu aquilo que vai nos ocorrer ainda certamente estamos ainda por nos apercebermos então o que temos são apontamentos daqueles irmãos que nos precederam a jornada e dizem não uma palhinha daquilo que experienciam Jesus em certa oportunidade comentando junto aos seus discípulos um deles que estava chegando ali ele mostrando a sua possibilidade de visão à distância disse quando você passou ali pela pedra tal ou passou pela árvore tal e aquela pessoa ficou admirada como aleluia glórias és mesmo o enviado dos céus como que você poderia saber que eu passei aqui e ali acompanhando dali ele está vendo o que está acontecendo lá diante e Jesus aproveitando a oportunidade disse se você tivesse oportunidade de ver de onde eu vim nas regiões onde eu estagio onde eu estou e que eu abandonei eu deixei para estar junto a vós outros por amor para exemplar a minha mensagem do amar incondicionalmente que dirias se visses de onde eu vim tu vindo de onde eu saí se basta eu dizer que estiveste aqui ou ali já me glorificaste o nome então Jesus nunca negou que era um mestre a sua ascendência espiritual o porquê estava aqui na terra o universalismo crístico então nos lembra o empoderamento do amor amar é se empoderar porque quem ainda não descobriu o valor do amor o amor a si próprio o amor ao próximo o amor a Deus em gratidão por tudo que estamos que recebemos e está aí o nosso dispor basta nos empoderarmos basta nos atermos ao fluxo de ordem que nos coloca a todos no melhor benefício o bem comum que gerencia os limites e a compreensão e a compreensão para que não nos acotovelemos para que não nos prejudiquemos demasiadamente porque o pouco que conseguimos fazer dentro dos limites do corpo físico ou da intelectude ou dos atrevimentos os amores da libertinagem já nos causa séculos e séculos de atraso evolucionário então o amor representa a pedra de toque para que a vida se manifeste da melhor maneira possível e investindo neste valor nós vamos nos empoderando e quem procura lembrar apenas do auto amor aqui denominado egoísmo acreditar-se mais do que outro quem é o maior que é o pai celestial quem é a fonte de tudo ele se mistura em tudo em a natureza inclusive no nosso próximo no próprio mundo íntimo ele não nos impõe nada ele não nos apresenta um roteiro bem claro através da consciência se gâmbulo ou não ele aguarda não há problema com relação ao tempo não há problema com relação aos meios para que descobramos a nossa origem nossa destinação e a parte que nos cabe neste grande tecido cósmico do existir portanto o segundo o segundo alicerce do universalismo crítico é saber-se mortal saber-se experienciando este ou aquele veículo físico nesta ou em qualquer outra morada da casa do pai todos nós envolvidos abençoados pela lei de causa e efeito além do carmo carmo positivo que nos traz os bons frutos o bom tesouro e o carmo negativo as pontas soltas que temos que nos ligar para nos resolvermos com nós mesmos e juntar aqueles que prejudicamos e finalmente o evolucionar porque se saímos lá do reino mineral e estamos destinados a paramos que sequer imaginamos mas que alguns dizem angelitude e coisas que tais não importa somos deuses disse Jesus co-criadores dizem outros então tudo que olharmos e as nossas teciduras físicas puderem tocar puderem alcançar os nossos olhos o nosso intelecto puder imaginar hoje ou sempre é nosso é tudo compartilhado então porque querer se apoderar enquanto na ilusão da terra na ilusão da materialidade de algo que como nosso próprio corpo vai deixar de existir e apenas nós mesmos o ser imortal por detrás dos pensamentos permaneceremos dias chegará em que esse corpo vai deixar de existir as nossas conquistas materiais deixarão de existir a nossa a nossa a nossa passagem pela terra será esquecida o planeta deixará de existir o sol o sistema solar a galáxia e outros e outros universos outras galáxias hão de surgir e o que resta nós mesmos os observadores da realidade cósmica sempre disponível ao nosso trabalho a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa colaboração recíproca numa segunda parte desse romance Hermes Tremegisto que é o autor espiritual da obra ele nos fala a respeito dos precursores da era nova do terceiro milênio aonde não haverá mais imposições mas uma uma troca saudável de pontos de vista de solidariedade e de recursos inimagináveis do próprio organismo para que executemos todas as potencialidades ou um tanto mais das potencialidades que estão disponíveis para a nossa caminhada evolucionária até o momento em que nós vemos o protagonista da história Rafael um jovem que viveu certamente em ambientes mais mais nobres que atualmente no chão da terra nos trouxe uma série de apontamentos relativo ao que já dissemos nos falou das crianças índico das crianças cristal que são crianças oriundas de órgãos um tanto mais evolucionados que o chão da terra que nós outros dessa sociedade e ele próprio é uma criança índico alguém que tenha segurança de um modo dos viventes ao qual apenas ambicionamos sem uma uma certa segurança emocional intelectiva de como é que realmente isso se dará mas quem já viveu nessa sociedade e reconhece que estas mesmas sociedades já passaram pelo que estamos passando hoje é como uma graça uma revelação uma uma experiência antecipada daquilo que irá ocorrer daqui a algum tempo quer nós queiramos ou não porque senão no próprio processo de empoderamento nós iremos nos extinguir imaginemos essas armas nucleares essas armas atômicas na mão de pessoas que sequer entendem como é que ela funciona ou das consequências hecatômicas que que elas podem produzir e você coloca você dá um uma metralhadora na mão de um macaco o que que vai acontecer então esses empoderamentos naturais consequentes do evolucionar do ódio tem em si próprio uma autodefesa só permanece por aqui quem estiver habilitado vibracionalmente e esse empoderamento é justamente estar atento às orientações e aos reclamos do amar incondicionalmente então então é na descoberta deste valor que nós nos tornamos dignos ou acessíveis às condições em que o planeta irá vibrar a partir deste momento em que nos encontramos Rafael durante alguns alguns eventos ele foi apresentando esses pontos de vista e de uma de uma maneira espantosa de uma maneira inesperada de uma maneira rápida ele foi acolhido nos seus apontamentos de tal forma que no espaço de menos de dois meses em reuniões semanais ele saiu de uma apresentação desses conceitos que visam fazer com que cada líder espiritualista retorne a sua origem e retire as os enxertos as coisas que foram acrescentadas por aqueles seguidores no decorrer dos séculos das décadas ele faz com que um grupo que originalmente iniciou 35 pessoas aproximadamente em menos de dois meses mais de 6 mil pessoas não estavam ouvindo estavam dando atenção e vibrando com a genialidade com a clareza com a antivisão de uma sociedade harmônica justa aliada aos valores do amor e ele acabou de falar para 6 mil pessoas então o tema de agora é no capítulo 14 na página 267 o dia seguinte rafael chegou na casa de seus pais na companhia dos mesmos por volta de duas horas da manhã tinha ficado no ginásio até o último interessado mais de 6 mil pessoas ter sido atendido por sinal todos saíram muito satisfeitos o novo amigo de rafael era mesmo influente pois conseguiu a autorização de administradores dos ginásios de Iberapuera para que ficasse aberto até aquelas horas da madrugada sem que funcionários sem que os funcionários causassem o menor constrangimento àqueles que insistiam em aguardar na fila para ter um interloque ou falar com o jovem sábio rafael e seus amigos desejavam apenas uma noite de bom sono repousar refazer as suas energias verônica sua genitora não parava de tecer planos elogiar o carisma a empatia a impressionante oratória de seu garotão para ela o conteúdo não era importante o que havia despertado interesse era o fato do seu bebê ter sido adorado e conseguir magnetizar tantas pessoas com seus ideais que até então ela não os compreendeu mas isso não importa seu garoto era famoso chegando em casa rafael pediu licença aos pais para repousar ele subiu rapidamente para o seu quarto tomou um banho e depois se entregou aos braços de morfeu se esparramando na cama foi difícil considerar o sonho emoções muito fortes lhe embaraçavam o relaxamento do corpo físico o coração do jovem palpitava em gratidão e emoções ele relembrou cada instante da noite memorável até o momento em que balbucia ah meu Deus é isso aí está acontecendo tudo o que sonhei tudo o que vislumbro tudo aquilo que busco atender esses reclamos em alma e entendo a necessidade de o protagonizar está acontecendo está se dando tal qual o vem em minha tela mental gratidão meu Deus por estar tão tão misericordioso para com este seu filho que busca testificar te o nome obrigado por testificar junto aos meus irmãos de jornada evolutiva após uma sincera íntima e emocionada oração um estranho torpor envolve o corpo de Rafael era a necessidade do recolto sendo atendida fecha os olhos e quando os reabre percebe que as dimensões de seu quarto estavam diferentes tonalidades das paredes e dos móveis estavam muito mais intensas a vida material se tornou pálida diante das cores vivas que emanavam do campo astral Rafael se recosta e vê novamente Gabriel aquele companheiro de ideal encarnado em mesma época que ele sentado majestosamente na poltrona ao lado de sua cama ali mesmo onde ele deixara suas roupas ao buscar o repouso que espírito glorioso era a terceira vez que Gabriel se achegava a ele e Rafael pensava Gabriel está encarnado onde? com que nome? qual a sua idade? como ele consegue estar aqui ao meu lado estando ainda juntamente comigo no corpo físico mas essas reflexões eram curiosidades naturais de quem busca a compreensão dos valores adiater então aquele ser angelical irradiava uma luz de tal maneira que o quarto todo se mostrava em uma magnificência conforme lhes referi de maneira serena Gabriel diz és bem aventurado meu amigo eu Rafael teu aparelho fonador empresta a voz aos anjos realizaste um passo importante para que a concepção do universalismo crístico se estabeleça na terra meu amigo meu companheiro meu irmãozinho de ideal meu coração rejubila-se junto ao teu a minha missão depende diretamente do que tu fazes bem o saibas e com honra com responsabilidade com o idealismo com a clareza de mente que adquiriste em eras incontáveis em experiências incontáveis neste universo do pai cumpres bem a tua tarefa meus parabéns Gabriel olha diretamente nos olhos de Rafael olhar de gratidão olhar solidário olhar inimático vislumbrando circunstâncias vislumbrando oportunidades que Rafael sequer poderia imaginar ele continua eu promoverei a união das religiões na terra Rafael no segundo momento utilizarei o trabalho que horas realizas para mostrar a todos que as líderes espiritualistas são enquanto envolvidos no ar de misticismos denominados religiões são meras ilusões ilusões humanas o pai espera de nós eu você e tantos outros que se comprometeram nesta tarefa antes de nos reencarnarmos construir um edifício que unirá gerações futuras na compreensão de um padrão evolucional espiritual a nossa tarefa atual Rafael é auxiliar junto aos nossos irmãos de jornada no chão da terra o desenvolvimento da consciência espiritual o edifício está preparado utilizarei a construção deste edifício e Rafael então como ouvido diz o seguinte ah meu mestre estou aqui para te servir diz-me o que fazer algo a ser corrigido te atenderei prontamente Gabriel então se levanta daquela poltrona se dirige até a cama onde estava o corpo de Rafael ah Rafael estou aqui apenas para te agradecer tens trabalhado ah de maneira exemplar louvado o seu trabalho parabéns nosso pai sabe muito bem escolher os trabalhadores mais qualificados para cada tarefa e ah bem desempenhar-se a parte que te cabe neste grande enagrama gerenciado pelo Altíssimo sei que a tua missão não é fácil meu amigo fazer a humanidade compreender a necessidade de liberar religiões empanadas pelas ilusões seculares é um trabalho que exige tanto de tato esforço incomum e paciência para animar essas mentes um tanto entorpecidas a como diz você deixar na calçada enquanto te ouve estes paradigmas histórias e embaraços adicionados as mensagens as lítimas mensagens emanadas pelo mais alto teu esforço é e será reconhecido atingirás um número significativo de seguidores embora tenhas alcançado grande número de corações Rafael este número será e é pequeno em relação às necessidades de toda agremiação essa será a minha tarefa agregar ao meu redor fiéis de todas as religiões para no futuro despertá-los para o universalismo cristico que é o futuro das religiões libertando-os dos preconceitos crenças que escravizam certamente mentes escravidão esta gerenciada mantida por interesses imediatistas dos lidadores desta ou aquela agremiação espiritualista Rafael concorda prontamente através de um gesto de aquiescência de cabeça que compreendo mestre Gabriel faz um gesto de cabeça um tanto um tanto contrariado com a afirmação do do Rafael por favor Gabriel não me chames mestre irmão sim irmão companheiro de jornada estamos trabalhando para realizar a grande obra da renovação espiritual de nossos irmãos em a humanidade renovação esta que há de abençoar como diz você as almas eleitas aqueles que fizeram por merecer ambiente mais generoso mais produtivo em relação às suas necessidades espirituais intelectivas emocionais Gabriel sorri novamente diante da expectativa de Rafael e a remata quando concluirmos o nosso trabalho poderíamos olhar para a terra com alegria pois o homem fagulha crística emanada do pai tal qual nós mesmos mergulhadas na ilusão da vida material neste momento grave em que a terra está para ser promovida a condição de mundo de regeneração terá deixado de ser alienada para ser mais consciente de seu verdadeiro e Rafael tem os olhos vibrantes brilhantes diante da afirmação de Gabriel ah meu amigo meu querido amigo Gabriel que sonho dourado é esse que tem me invadido a alma durante toda a minha vida esses 17 anos sempre ambicionei alcançar este desiderado tudo que for possível ao meu alcance eu farei para que se concretize exatamente isto que você disse Gabriel sorri diz descansa hoje realizaste um trabalho um trabalho impagável junto aos irmãos de jornada evolutiva somente o pai para recompensar oito as forças a se refazerem porque amanhã será novo dia e o criador necessita que estejas mais uma vez na condição de farol junto aos caminhos da humanidade preciso retornar ao meu corpo Rafael necessito repousar descansaremos bem esta noite cada dia o bem se faz presente cada vez mais junto ao coração de nós outros neste chão da terra quero tenham-se olhos de ver ou não o bem está a administrar todos os nossos caminhos a gerenciar todas as nossas empreitadas então é se entregar as tarefas se entregar com paz celeste e seguir a dívida Gabriel se despede e segue em direção ao seu ignoto lar terreno e uma luz resplandecente o acompanha oriunda de sua própria chama crística a Rafael tenta encontrar o sono mas como como meu Deus se entregar ao sono diante de tanto deleite de tanto prazer de tanta alegria de tanta realização então ele relaxa simplesmente curte esse instante entretanto para surpresa sua o cansaço faz a tarefa que as suas e o coração suas disciplinas mentais não o permitiram Gabriel Rafael se entrega ao sono a tarefa a tarefa no dia no dia no dia seguinte por volta de onze horas da manhã Rafael desperta justamente quando seus pais adentram ao quarto trazendo um desjejum especialmente preparado pela mami verônica orgulhosa pela fama de seu garoto logo que ela abre a janela diz Rafael eu fiz umas torradas um suquito natural como você sempre gosta daqui a pouco iremos almoçar e não quero que você perca o apetite portanto é apenas um desjejum a luz que entra pela janela ofusca a visão que é pra e mesmo sem enxergar o desjejum preparado pela verônica sua mãe ele ele se desculpa e lembra que havia combinado almoçar com os amigos no shopping verônica então entrega uma informação que ela já sabia embora eu tivesse convidado para o almoço ela sabia que os amigos haviam tido este este acordo abre o filho eles ficaram há uma hora e como você estava cansado chegou tarde te desgastou muito junto àquele enorme público que beleza meu filho tomei a liberdade de convidá-los para almoçar aqui em casa Maria está na cozinha preparando uma comida vegetariana conforme é o do seu agrado e acredito que seja dos seus amigos a Rafael surpreso com a iniciativa de sua genitora olha com gratidão e ainda envolto nos pensamentos as emoções do dia anterior e sabendo que sua mãe seu papo estiveram ali todo entusiasmado como já o faziam há algumas semanas ele questionou mamãe foi legal foi bom não foi mamãe eu acho que agora ninguém mais segura universalismo crístico Paulo estava presente de Rafael aqui emocionalmente era de toda entrega as concepções aos ideais de seu filho o abraça eflusivamente e rememorando aqueles primeiros instantes aonde ele viu aquele pregador suado fora da caixa quase que de uma maneira ridícula expondo a necessidade humana de se entregar aos valores espirituais ele percebe que seu filho fez um tanto mais Rafael realmente estava gritando gritando mas de uma maneira toda inovadora tudo aquilo que buscava aquele esforçado pregador junto havia e nessa dicotomia de se dizer dos mesmos valores a diferença é que realmente Rafael sabia o que dizia vivenciava o que dizia talvez a distância que se estabeleceu entre a gritaria daquele empregador e o que ouvia de seu filho era porque talvez fosse apenas uma voz que clamava no deserto deserto este que iniciava no coração do próprio pregador do próprio gritador porque ele não vivenciava aquilo que referenda dizia por dizer tal qual a maioria de nós outros quando nos entregamos de uma maneira mística e superficial aos valores espirituais Paulo rememorava as vezes em que frequentava os pontos em sua fé católica e olhava para o relógio a cada momento não aguardando a hora que terminasse Paulo fazia aquilo por formalidade numa superficialidade inequívoca acreditava que a moeda no gasofilácio fosse suficiente para atender as formalidades espirituais de poder manter a sua vida apagada então Paulo tem nitidamente a imagem do pregador tem imagem dele e Verônica e algumas vezes a presença de Rafael junto ao gasofilácio a Rafael já tinha ali algo mais acrescentado as suas possibilidades e percebeu o pensamento do papi ah papi a diferença entre essas coisas que ora estás a meditar é que estou apresentando uma ideia que está pronta para nascer no coração de muita gente essas pessoas são livres pensadores prontos para engajar em uma visão revolucionária a respeito de espiritualidade afinal qualquer líder que busque este este esta compreensão a que nos engajamos até mesmo ateus papi de maneira inconsciente eles buscam a verdade papi os ateus creem em Deus a sua maneira porém negam devido a visão ultrapassada imediatista superficial incoerente nas religiões tradicionais ameiro fica superficial como sempre olha aquela seu olha seu nenê olha seu bebê a dizer aquelas palavras que ela mal compreende e comenta meu bem meu garoto meu querido filho você deve começar a pensar em como organizar essa nossa igreja você deve já ir pensando nas regras nas normas antes que alguém o faça por você sabe como é uma ideia boa como essa quantos irão copiá-la quantos irão gerenciar de uma maneira acredito até que você deva registrar em algum lugar para que ninguém roube essa sua ideia rafael se entre olha com paulo compreende ambos compreende o status quo de sua genitura a superficialidade de seus conceitos tanto quanto muitos e muitos corações que hão de ouvi-lo em laboratório de entrelóquio para poder trazer clareza a estas mentes ele aproveita a presença de Verônica para tentar acondicionar sua visão de vida a visão de quem estagia no status quo da própria mãe o que mais quero é que tantos quantos possíveis roubem a minha ideia e é desta forma mãe que transformarei o universalismo crístico em mais uma velhete guião conforme a senhora bem o referendo mãe de forma alguma de forma alguma universalismo crístico não é religião e descubra jamais cometerei esse erro e certamente tanto quanto possível não permitirei que alguém o faça transformar este ideal em uma religião é matar o próprio ideal a médio prazo os filhos da nova era são almas livres são e serão mãe jamais se submeterão a dogmas a conceitos estabelecidos a imposições prontas eles se aterão a estes conceitos somente se for o resultado de uma relação de confiança nunca se submeterão a algum líder porque assim ele o disse muito embora conceitos a de eterno cada qual diante destes preceitos aos quais ambiciono que sejam o modo dos viventes da humanidade é cada um de ter se se empreender no melhor de si próprio e ir retirando esses cascões acondicionados aos valores permanentes que oriundos da fonte criadora se mesclaram aos interesses imediatistas deste ou daquele líder espiritual Rafael começa a aprumar a cama em que dormiu e continua o diálogo O universalismo crístico, Mane, sobreviverá aos avanços da compreensão humana, por ser dinâmico. Ninguém deverá se arvorar como dom da verdade. Cada qual, dentro do patamar, tem afiliado até o presente momento, irá descascar esta fruta cujo néctar há de sorver. De maneira peculiar, de maneira própria, de maneira única, tal qual tem feito durante toda a sua caminhada evolutiva. O universalismo crístico é de si para si próprio, não é um conceito grupal, um conceito de gado, de rebanho, de fora para dentro. Mas é um conceito que busca harmonizar o indivíduo, onde quer que está agindo, para se dar a oportunidade, investir um tanto mais na compreensão de si próprio. Isso é individual, cada qual a seu tempo furutuou e cada fruto amadurece a seu tempo. Esse novo modelo religioso deverá ser como estes softwares, liberados, sem custos, sem o egoísmo de dizer, isto é meu, acrescentar ali a marca d'água, ou seja, Rafael, filho de Verônica e Paulo, ou Rafael, amigo de Jesus. Desde que estes conceitos tenham seu voo livre, está tudo certo, mãe. Todos poderão sugerir novas teses espirituais, teses estas que serão a cada tempo e de per si confrontadas com a razão, com o conhecimento vigente. O homem evoluciona e a cada instante novos termos, novas compreensões, novas palavras, hão de se sobrepor para esclarecer de maneira mais fácil ao caminheiro da evolução. Acredito mesmo que é uma verdade científica esta nossa proposta. Seria um absurdo criar uma nova religião com termos, dogmas, burocratas, donos de verdade. O máximo que farei é me colocar na condição de mediador, de promovedor, de instigador destes debates. Isto enquanto a vida me permitia as circunstâncias, porque sendo uma tarefa que há de acompanhar a evolução, da humanidade, tarefa esta, que há de ter o seu sucessor, o seu sequente, aquele que pega o bastão e segue adiante, faça a minha parte, mãe. A tarefa veio do alto e assim o deve ser. O máximo que farei é isto, que cada um siga o seu caminho a partir das próprias conclusões. Tenho uma sabia troca de ideias. Eu não gosto aqui de dizer o que as pessoas devam acreditar. Mostro o caminho conforme consigo alcançá-lo e esta é a minha empreitada. Universalismo crítico essencialmente tem a função de unir, criar empatias, criar um sinergismo, um esforço para a compreensão individual. Individualmente, cada qual aproveita tal qual o quer, tal qual o pode e passa o recado adiante. Não vamos criar uma nova instituição religiosa que termine somente dividindo pessoas, afastando-as do amor, mãe. Amor. Amor. Verônica acompanha o desenrolar do pensamento de seu garoto E, na sua superficialidade de praxe, a sua praticidade humana, ela diz o seguinte. Meu bem, meu garoto, uma empresa, uma religião, não são diferentes. Se você quer fazer sucesso com essa ideia maravilhosa, meu bem, é necessário fazer com que as pessoas paguem por isto, para receber o produto. Com o dinheiro, um bom plano de marca, o seu sucesso estará garantido, Rafael. Religião, religião, religião é vender promessas, meu garoto. Veja as poderosas religiões que estão por aí. São fortes porque em algum momento de sua história, receberam, recebem e receberão o tutu, o money, a renda oriunda de suas ovelhas, de seus fiéis. Rafael troca olhares com seu genitor e, com infinita misericórdia, olha dentro dos olhos de sua mami e lhe diz, ah, mami, não pense assim. Eu não estou nesta missão por dinheiro, por sucesso. O bom êxito de minha tarefa depende do pai que testifica o filho. A minha tarefa é de filho que testifique o pai. Não necessito de dinheiro, mas a nossa família já possui o suficiente para sustentar-nos até o fim de nossas vidas. não estou atrás de luxo, de riqueza, a não ser que esta riqueza, este luxo sejam a paz, a compreensão de mim mesmo, a interação lídima, clara, transparente com o autor da vida. esta riqueza, este luxo a que me refiro, mãe, é espiritual. Esta é a minha missão. Verônica, interessada, como sempre, nos valores que ele ha visto, vivendo ali uma oportunidade, e melhorar a renda da família, ela não se dá por vencida. Ah, meu filho, se você quiser ajudar aos outros, digamos, realizar obras assistenciais, ah, meu filho, como você pode fazê-lo sem dinheiro? Você precisa de dinheiro, meu filho, para realizar os trabalhos assistenciais, as obras que iam de surgir, decorrentes desta sua empreitada. Rafael reconhece as conjecturas da genitora, o seu esforço em tentar criar da sua maneira, a sua maneira, alicerces para os propósitos, os propósitos a que se dedica, e tenta explicar, fazendo dela um laboratório, porque tantas e tantas outras pessoas vão de surgir com esses mesmos propósitos, inclusive, os próprios continuadores de Rafael. talvez eu precisasse de dinheiro inicialmente para tornar visível, materializável, o universalismo dentro da sociedade humana. Acredito mesmo, Mami, que isso já está ocorrendo de uma maneira natural. Muitas pessoas se comportarão no futuro como este misterioso, enigmático colaborador que propiciou um encontro no ginásio do Ibirapuera. Deus enviará certamente os seus emissários em todas as partes para abrirem portas ao nosso esforço, ao nosso empenho, ao nosso ideal, Mami. Enquanto estivermos realizando um trabalho sério, sensato, de vontade pura, as dádivas de Deus virão de encontro a nós outros. Não podemos ter medo da verdade, nos torturarmos, devido ao status quo do consumismo a que temos entregado nossas vidas. Eu sei que muitas religiões desejarão impor sua verdade ao preço de um poder econômico. Isso eu, pelo menos, deixarei bem claro, não o permitirei. E mesmo que isso me custe o desagrado de muitos colaboradores. Rafael percebe que sua mãe não se deixa arrefecer diante desses apontamentos. então julga que é oportuno o encerramento daquele diálogo. Então, ele atalha a conversa que Verônica já inicia balbuciando algumas palavras. Mami amada, papai querido, permitam-me tomar um banho para receber os meus amigos. O almoço deve estar quase pronto conforme lhe conforme dissesse mami. Maria não gosta que a comida esfrie. Os pais de Rafael compreendem a urgência dele se preparar para aquele encontro, principalmente papi, entende o obstáculo colocado pelo Perotão em relação àquele incômodo entrelóquio com Verônica. E ambos sofrem. Rafael toma seu banho, veste as roupas bem leves e dirige-se ao jardim para abraçar os amigos que já o aguardam. Eduardo mantinha-se com a mão no queixo, realizando reflexões enquanto conversava com Tadeu. Era engraçado ver como a sua testa se mantinha franzida. Eduardo tinha por hábito buscar respostas onde elas não estavam. Érica e Laura brincavam com os cães de Rafael. As duas garotas pareciam anjos sorridentes que desceram do céu para iluminar as trevas em que vive a humanidade nesta transição de ciclo para a nova era. Eu parei no primeiro parágrafo da página 272. Como a leitura vai um tanto mais adiante, vamos seguir no próximo encontro. Sananda gratidão abençoada seja a sua estada entre nós outros na condição de carpinteiro, filho de carpinteiro, dando-nos desde os primeiros passos. Uma visão de que para trazer o amor entre os homens bastou a presença de pastores, de ovelhas, de vacas, de porcos, de animais. em uma simples estrebaria. Caminhou entre os homens sem ter uma pedra onde repousar a cabeça, trazendo-nos lições de vida eterna, refrigério para as almas angustiadas, sinais e prodígios a mostrarem que o Pai te testifica. Profecias mostrando sua ciência em relação ao que aguarda o futuro da humanidade, afinal de contas és o arquiteto, o gerenciador, o alfa e o ômega deste ordem em que estagiamos. O verbo se fiscar esteve entre os olhos e nos diz o que fazer, como fazer, onde estão as perguntas, onde estão as respostas. as respostas. Traz o caminho à verdade, à vida. Mas lide umas páginas experienciadas do amar incondicionalmente. Hermes, perdida, por nos trazer essas suas elucubrações através de Roger Botini em Paranhos. Aquena, tu, antes de Jesus, mil e duzentos anos, trouxeste-nos os mesmos preceitos. Posteriormente, quinhentos anos antes de Jesus, Sócrates, nos vem falar por respeito ao próximo, por teu amor, e tal qual o personagem, o protagonista dessa história, Rafael, prepara caminho àquele que vem vivenciar modos viventes ao qual não estamos acostumados, mas que já podemos vislumbrar como sendo uma excelente proposta. Gratidão a todos os amigos espirituais que nos propiciaram esse encontro. rogamos a Kenaton Hermes para a matriz que magnetize esta relação de tal maneira que aquilo que certamente a nossa experiência pessoal não pode dizer verbalmente verbalmente que através dessas palavras não articuladas da intenção que está presente mas que não há como verbalizar possa ser alcançada no nosso próprio coração quando revermos este momento especial particularmente para nós mesmos mas que ultrapassa as fronteiras do eu do meu para o nosso para o incondicional e atendem as dores atendem as necessidades intelectivas morais a luz diante dos embaraços humanos a visão de vida eterna diante dos limites impostos pela ilusão do imediatismo prometeste-nos Cristo de Deus que estaria conosco todos os dias em nós até a consumação dos séculos e é neste propósito que nós nos entregamos aqui gerenciando nossas emoções nossos pensamentos para que sejamos copiadores para que sejamos vivenciais de tua palavra que a mensagem que a mensagem do altíssimo por palavras inarticuladas chegue ao coração de todos nós e que este instante seja um start um diapasal uma referência para todos os outros instantes de nossa caminhada evolução muita paz e que sejamos